André Andrade Silva tinha 35 anos e morreu após capotar o carro na PI 140, na cidade de Canto do Buriti, a 405 quilômetros de Teresina. O acidente aconteceu após o empresário do ramo de empréstimo consignado ter discutido com a ex-mulher. De acordo com a polícia, o empresário tinha sido preso por não pagar a pensão dos filhos. Após quitar a dívida, ele foi solto. Na última sexta-feira, o casal se encontrou e discutiu na rua. E a mulher, que não teve o nome revelado, foi atingida com duas facadas. Para fugir do local, André saiu no carro em alta velocidade. Em seguida, capotou o veículo e morreu na hora.